Bom, estou trazendo tudo aqui mais rapidão para eu saber, vou informando aqui para vocês rapidão Mas o Roblox deu uma declaração para um site gringo e ele está explicando o que aconteceu Segundo o Roblox, um representante deles, aqui é a reportagem na tela E fala mais ou menos o seguinte Um representante da plataforma disse que isso não foi uma intrusão, ou seja, não foi um ataque hack E que a empresa está trabalhando 24 horas por dia para resolver Acredita que identificaram uma causa interna, ou seja, dentro do Roblox Que causou toda essa interrupção sem evidências Afinal disso, o porta-voz do Roblox afirmou que entrou num processo de apresentação Para fazer a manutenção e fazer o Roblox voltar o mais rápido possível sem problemas nenhum Ou seja, o Roblox já achou o problema O porta-voz do Roblox deu uma declaração para esse jornal aí gringo Ele compartilhou, falou que está tudo bem, que não foi um ataque hack Nem foi DDoS ataque, nem Hanselry ataque E que está tudo bem, ok? Lembrando, não se esquece de se inscrever nesse canal Compartilhar ao máximo esse vídeo aqui Para você aproveitar e mandar para todo mundo Evita compartilhamento de fake news Não é troll e também não é um ataque hack, ok? Então valeu, tamo junto E qualquer notícia que sair, eu vou estar informando para vocês o mais rápido possível Falou, fui!